Eu quero ser a mão que acolhe O que não tem, pra onde ir Eu quero amar quem não merece E então viver só pra servir Eu já não temos perigos A chuva forte e meio frio Pois vou repleto do Espírito E do amor que me remiu Quem tem Jesus Reconhece que é bom louvar Quem tem Jesus Não se cansa nunca de falar Que só a cruz É capaz de libertar do mal E só Jesus Concede paz Eu vou viver com alegria E vou cantar em meio à dor Pra que outros vejam que eu confio Nas fortes mãos do meu Senhor Eu vou dizer da esperança Da breve volta de Jesus Vou me orgulhar Da minha herança E da verdade que é luz Quem tem Jesus Reconhece que é bom louvar Quem tem Jesus Não se cansa nunca de falar Que só a cruz É capaz de libertar do mal E só Jesus Concede paz Amém.